A segurança do presídio de Manga, no norte de Minas, flagrou fuga de um detento. O homem foi condenado pela morte de um policial militar em 2017 na cidade de Jaíba, na mesma região. Vamos ver tudo, vamos lá. Marcos Vinícius Barbosa Silva, de 25 anos, estava preso em Manga, no norte de Minas. Segundo a polícia militar, o condenado cerrou as grades da cela, passou por um buraco e pulou o muro do presídio. Câmeras do circuito interno registraram a fuga. Ainda de acordo com a PM, na cela tinha outro preso, mas ele não conseguiu fugir. Os agentes só perceberam que o homem havia sumido durante revista de rotina pela manhã. A PM montou uma operação para localizar o foragido, que ainda não foi encontrado. Marcos Vinícius foi condenado na última quarta-feira a 48 anos de prisão pela morte de um sargento durante um confronto com a polícia militar em março de 2017. Além de Marcos, outros dois homens foram condenados pelos crimes. São eles, Rafael Vieira Souza e Jonas de Souza Maciel. Eles pegaram respectivamente 38 e 32 anos de prisão. Na época, o sargento Machado foi baleado na cabeça durante uma abordagem a um grupo em atitude suspeita no bairro Morada do Sol, em Jaíba, também aqui no norte do estado. Os militares foram recebidos a tiros. Os criminosos estavam escondidos em um matagal. O sargento ficou internado em estado grave na Santa Casa, em Montes Claros, e morreu 12 dias depois. O trio também foi condenado por tentativa de homicídio contra outros três policiais que também participavam da ocorrência naquele dia. Eles ficaram feridos. Júnior Oliveira, para o Balanço Geral. Olha, a Secretaria de Estado de Administração Prisional informou que as circunstâncias da fuga estão sendo apuradas e que estará no inquérito um procedimento interno para apurar as responsabilidades pelo ocorrido. Como é que entrou?